E o WhatsApp terá transferências da conversa entre celulares iPhone e Android, quer saber mais? Eu sou Carlos Henrique, dono do canal Henrique Tutoriais, se inscreva, deixa o like e compartilha o vídeo sem enrolação e vamos direto para o vídeo. Bom, o WhatsApp começou a liberar nessa segunda-feira dia 16 a função de transferências das conversas entre celulares iPhone e Android. Com a novidade, os usuários podem transferir todo o histórico do chat para o outro smartphone. De acordo com o site WabetaInfo, a funcionalidade já está funcionando para quem é Betatester, porque possui o iOS 2.21.160.16 instalado no aparelho. Além disso, é preciso instalar o aplicativo Swift do Android para concluir o processo. Bom, a ferramenta deve realizar transferências somente para aparelhos da Samsung. A marca sul-coreana anunciou a parceria com o WhatsApp para garantir os modelos como o Galaxy Z Fold 3 e o Galaxy Z Flip 3. Estarão entre os modelos compatíveis com a função. Nos próximos dias, contudo, que possui qualquer dispositivo Samsung com Android 10 ou superior, também poderá utilizar os recursos. O caminho inverso de transferências de aparelhos com Android para o iOS ainda deve demorar um pouco, apesar de já estar sendo testado. Bom pessoal, eu vou deixar o link da matéria completo na descrição do vídeo. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço e obrigado e fui!